Neste sábado, 11 da manhã, no Trocando em Mildos, Contraponto, um tema, assédio moral. Dois pontos de vista do Dr. Marco Aurélio Treviso, juiz do trabalho e diretor de assuntos legislativos da Anamatra, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. A pior forma de assédio no mercado de trabalho é justamente aquele onde há uma potencialização, uma constante ameaça de dispensa do trabalhador ou do trabalhador. E Celso Basola, especialista em recursos humanos e clima organizacional, professor de graduação e MBA, gestão empresarial e gestão de pessoas. No momento de uma denúncia, vamos assim dizer, uma acusação, denúncia, né, de um fato desse, a empresa também tem que tomar todo o cuidado com o outro lado e saber fazer levantamento dos fatos se isso mesmo ocorreu. Sábado, 11 da manhã, Contraponto, dentro do Trocando em Mildos. Se nós tivéssemos no Brasil uma atuação sindical de fato forte, né, a tendência seria que essa situação ela fosse mais condigna, né, mais equilibrada. Entretanto, não é isso que a gente acaba verificando no dia a dia. E também é importante nós começarmos a colocar para o contraponto do outro lado que nem tudo é assédio. Tchau, tchau.